Eu até podia saber sobre alguma fofoca, mas eu não sei nada sobre o sequestro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem um cara que está comprando armas, explosivos e... Qual é o nome dele? Eu não sei. Não sabe o nome? Por 45 dólares eu não sei... Por 45 dólares ele não diz nada? Por 45 eu não sei dirá. É, mas isso aqui é você não... Espera aí. Escuta, eu não te contei. Lee! 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 Eu não mandei você me esperar, hein? O que está fazendo esse ônibus? Você acha que eu estou brincando, não é? Você acha que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem, Jack? É bem. Esse não há falta. Espera aí.